Junho é o mês de uma festa sem igual, esse ano no Genésio, o Arraia é virtual. Vamos todos brincar, com muita alegria, você na sua casa, e eu aqui na minha. Coloca uma roupa bem legal, xadrez e remendado, faz uma pintura, vestido bem rodado. Estoura uma pipoca, que cheiro mais gostoso, é festa junina, que Brasil maravilhoso. Pode até pular fogueira, que nem vai se queimar, é só uma brincadeira, você vai desenhar. É divertido, é sensacional, esse ano no Genésio, o Arraia é virtual.